A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 28 a 34. Naquele tempo quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saíram dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, o que tens a ver conosco filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor tem poder sobre a enfermidade, sobre a natureza, sobre a morte, sobre os demônios. Quantas vezes nas pregações do Papa Francisco, ele tem insistido na vigilância diante das tentações da ação do demônio. E ele nos põe em guarda, para que saibamos estar bem preparados e rejeitar as tentações que nos cercam. É proposta que a palavra de Deus nos faz. É exigência que nós precisamos seguir. Não ceder à tentação do demônio. Os habitantes daquele lugar onde Jesus se encontrava, ficaram preocupados porque Jesus expulsando demônios, lhes trouxe prejuízos. Até hoje isso pode acontecer. Preferimos ficar com os nossos lucros, preferimos tirar todo o proveito, mesmo que para isso tenhamos de sujar as nossas almas, as nossas mãos, o nosso coração. Deus nos dê a graça de permitir que toda a marca do demônio, não só a possessão, mas toda a tentação, que tudo isso seja afastado de nossa vida. É a palavra de vida eterna.